A gente assistiu o vídeo da Priscila Ju comendo comidas japonesas. Hoje, a gente vai assistir o vídeo do Haru Yuki. Ele também fez o mesmo estilo de vídeo da Priscila Ju e foi 24 horas comendo na loja de conveniência do Japão. Então, vamos lá reagir ao Haru, vamos ver o que ele aprontou. Eu acompanho o Haru há muito tempo, gente, no YouTube. E o Haru, ele é o amor de pessoa, ele é muito fofo. Então, vamos assistir o vídeo dele e vamos ver o que ele experimentou no Japão. O que ele achou de gostosinho lá no Japão. Vamos hoje o dia inteiro comer só comida de loja de conveniência. Tô ficando na cápsula aí por bastante tempo, não sei se vocês ficaram sabendo. Se quiserem vídeo na cápsula, fazendo tour e tudo mais, deixa nos comentários pra eu trazer esse conteúdo pra vocês. E agora eu tô indo numa loja de conveniência pra ter a minha primeira refeição do dia. Eu tô ficando numa região bem bonitinha, gente. Olha, cheia de plantinhas na rua e é uma região mais... O Japão é bonito assim, é, Renata? O Japão é bem bonitinho assim, porque, tipo, todos os sites que eu vejo, o Japão é bem bonito. Só que do lado já é o centro. Próxima avenida ali, na verdade. Nesses últimos dias, tava bem corrido, porque eu tava ajudando meus amigos a passearem em Tóquio. Ela disse que é bonito. E agora eu tô sozinha de novo. O que me deixa um pouco aliviado, porque eu gosto de ficar sozinho, apesar de gostar também de sexo dos meus amigos. Acho que quando o compromisso nosso é só com a gente mesmo... Nossa, gente, eu amei o óculos dele. O óculos dele transparente, achei lindo. A gente mais tranquilo pra poder ter liberdade de, sei lá, fazer o que você quiser, se atrasar, se perder. Ser quem você é, sem ficar se preocupando com o que as pessoas... Então, tô muito feliz que agora eu tô meio que sozinho de novo, na minha jornada da vida. Um momento, vamos... E vamos tomar um cafezinho da manhã. Ajustar um pouco a velocidade. Porque, na verdade, gente, é quase um café da tarde. Por quê? Eu sei que eu preciso muito me preocupar com a minha alimentação e tudo mais, e ser mais regrado. Só que como eu tava na correria, tive que resolver coisa no banco e tal, eu acabei não conseguindo comer na parte da manhã e tava resolvendo tudo até agora. Agora são quatro da tarde, acabei de sair da cápsula depois de tomar banho. Nossa, tá muito rápido. Deixa eu... deixa eu vou... deixa eu colocar um 2.5, um 2.5. Me cuidei e agora eu tô indo também cuidar da minha alimentação. Cara, eu não sei como que o povo... Vamos ter um lugar pra sentar e comer nesse Family Mart. Family Mart. Não tinha lugar pra sentar naquela loja de conveniência. Daí agora eu tô procurando outro lugar. Ele gravando assim, mostrando o dedo pra mulher. Imagina se a mulher acha que é ele, que é com ela. Olha aqui. Ele mostra o dedo pra mulher. Imagina se a mulher acha, aí, tá falando comigo. ...naquela loja de conveniência. Daí agora eu tô procurando outro lugar. Tô pensando seriamente em pegar e comer em algum outro lugar. Sabe, porque tem um parque aqui do lado. Talvez no parque eu consiga lugar pra sentar. Daí eu passo no combine e vou direto pro parque pra comer. Vamos lá, pra onde que vai? ... facilmente você fica maluco sem saber onde ir. Porque todo lugar tem restaurante na área central. Daí eu simplesmente quero fazer um vídeo comendo comida de conveniência. Mas aí eu me deparo com desejos. Olha, na porta sempre fica... O que seria uma loja de conveniência? Uma loja de conveniência é aquelas lojas que tem tudo? É que aqui na minha cidade eu acho que não tem isso, não. Loja de conveniência. Uma loja de conveniência é um pequeno varejo. Geralmente aberto 24 horas em locais movimentados. Composto de combustível e comercializa produtos de consumo necessário. Necessidade rápida. Ah, é por isso, né? Loja de conveniência. Nossa, que burrice minha. As comidas são feitas tipo com massinha, biscuit, plástico, sei lá o que é isso. Mas fica muito bonito e dá até vontade de entrar pra comer. Mas eu quero me desafiar hoje apenas... Nossa, eu tenho muita vontade de comer isso aqui, ó. Isso aqui eu vejo... Eu vejo em Boys Love, eles comendo uma coisa tipo... Parece um arroz e feijão, mas é curry. É curry com arroz. Nossa, gente. Eu vi isso em Boys Love e me deu uma vontade de comer, cara. É care? Eu pensei que era curry. O povo fala curry. Vamos esforçar muito pra não comer. Ai, mas tá tão bonito, né? Olha isso, gente. Esse daqui é um katsudon, que é uma carne de porco com queijo em cima e ovo. Meus amores do céu. Eu tô quase desistindo indo aqui comer, mas não. Vamos focar. Pra galera que fica falando, ai, não vou conseguir sobreviver no Japão. Não consigo comer essas coisas. Aqui também tem fast food, olha. Esse daqui é Wendy's, que é uma rede de lanche, tipo McDonald's, que tem aqui no Japão. E eu acho que é muito... Eu lembro que eu comi isso quando eu era jovem. Já comeu Wendy's, Renata? Faz tempo que eu não provo. Mas qualquer dia eu posso vir aqui também e provar com vocês. Toda estação aqui é cheia de bicicleta. Gente, pra quem não sabe, a Renata, ela é... Ela mora no Japão, tá? Aí, às vezes, você vê umas bicicletas jogadas perto da estação. É porque a galera vem e estaciona aqui. É tudo estacionamento pago, você não pode ficar sem pagar. Essa daqui, por exemplo, é duas horas de graça, né? Mas se passar disso, cobra 150 ienes. Já fui, mas não acho graça. É estilo americano, muito gorduroso. Sei lá, uns 10 reais. Enfim, eu assisto pra todo mundo. Eu tô na região de Ueno, que é onde tem o parque de Ueno Grandão. Também tem os valores na frente. E tem museus. Eu quero ir nos museus amanhã, eu acho. Mas hoje eu vou só relaxar, porque eu tô muito cansado. Vou andar um pouco aqui pelo bairro, procurar comida. E se Deus quiser, conseguir dar uma descansada boa pra eu me reenergizar. Olha que bonitinho ali, o panda. Cara, o Haru, ele tá andando pra caramba. Do jeito que ele tá andando, ele vai ficar sem energia mesmo. Porque, menino, tu tem que comer. Vai comer logo, menino. Acha uma loja de conveniência, meu filho. Vamos pra essa rua aqui, cheia de comércio e restaurantes. Que acredito eu que a gente vai acabar encontrando uma loja de conveniência com banco aqui. Porque é muito movimentado, não é possível. Gente, são muitas tentações. Eu ando aqui nessa rua, o cheiro de comida fica passando do meu lado. Aí eu passo do lado de um restaurante de ramen. Aí eu passo do lado de um restaurante de outra coisa. Ai, eu tenho muita vontade de comer ramen. Eu tenho muita vontade de comer ramen. Parece muito gostoso. Ali tem os trilhos do trem. E daí, aqui embaixo, tem umas lojas. Nossa, que lugar lindo. De ter o trilho em cima e embaixo, um monte de loja. Aqui tem até loja de roupa, olha. Não é só coisa de comer. As vantagens de você viajar sozinho são essas. Você pode andar, andar, andar. E decidir o que você quer fazer na hora que você quer. Tipo, eu quero comer, mas eu tô dando uma olhada ainda, sabe? Sem pressa. Sem pressão. E daí, eu tô experienciando isso agora. Aqui tem 10 lojas de conveniência em cada esquina. O Japão é o país com mais loja de conveniência do mundo. Caralho! Porque da última vez que eu viajava, viajava aqui minha sobrinha ainda, né? Então eu tinha ali que ter um negócio, né? Na hora de decidir as coisas. Agora eu tô por mim mesmo. Meu Deus! Gente, olha isso. Olha que lindinho, meu Deus do céu. Tá me lembrando um pouco de Osaka, que era lotado assim, as ruas. Eu não tinha ideia que tinha tudo isso nessa região. Eu sempre fico na região de Shinji, com Shibuya. Que é onde tem mais, tipo, os comércios e coisas pra você comprar e tal. Eu não sabia que aqui tinha tudo isso. Olha a loja de souvenirs. Ah, ó, hein, gente. Ali que eu ficaria. Eu odeio entrar nesses lugares porque eu sempre entro com dinheiro e saio sem nada. Porque eu fico tentando pegar as coisas, mas não vai. A concorrência é grande. Ah, encontrou. Encontrou, não. Depois a gente come lá no parque, porque eu não achei nenhum lugar com mesa aqui. Talvez por ser muito turístico, eles não colocam mesa no lugar pra não ficar amontoando gente, né? É, pode ser. Ele pegou mais comida fresquinha, né? Comida crua. Obrigado, Zé, mas... Vamos subir as escadas pra ir no parque. E eu espero que aqui eu consiga sentar pra você... Ele pegou comida crua, Haruto. É maluco! Vou comer agora com vocês. Vou mostrar tudo que eu peguei, olha. Peguei esse, eu tive dois onigiris, chalchicha, frango, omelete, um pouquinho de macarrão e um croquete, que eu tô vendo aqui por baixo. Uma salada que é o tanto de vegetais que você tem que comer no dia, que já vem aqui o tanto suficiente. Não sei se é verdade, mas eu comprei, porque eu quero estar com a minha consciência limpa em relação à minha saúde. Mas pra dar aquela balançada, eu trouxe aqui um crepe de morango também, pra ser a sobremesa. Isso daqui nada mais é do que presunto cru com cream cheese. Gente, presunto cru com cream cheese. Ai, Haruto, pelo amor de Deus, amigo. Caramba! Ai, gente, presunto é bom, mas um presunto no pão, um presunto no hambúrguer, sei lá. Presunto é bom, gente. Eu como presunto, como. Mas antes de eu comer o presunto, eu sempre dou uma tostadinha nele, sabe? Eu sempre dou uma tostadinha nele na... na... na grelha. Sempre dou uma grelhadinha nele. Porque é presunto cru. Ai, gente, não me desce, mano. Gente, vocês têm noção do que o Brasil está influenciando essa cultura? Antigamente, era muito difícil você encontrar cream cheese nas coisas. Hoje em dia, tem coisas que já vêm com cream cheese. E eu acho que isso vem muito da influência lá de fora. Não necessariamente do Brasil, mas de fora do Japão. Porque no Japão não tem esse costume. E por último, eu peguei minha água com gás, porque eu preciso da minha água com gás. Oh, tá me dando gatilho, Haru! Meu Deus, água com gás! Gente! Senhor! Olha, tem o presuntinho. Itadakimasu! Meu, nossa! Fiz que eu não gosto muito de carne e porco, mas... Nossa senhora, demais! Isso daqui é uma ideia que certeza teria no Brasil. Eu sei que tem um país que não pode comer na rua. Aparentemente, não é o Japão, né? Porque o Haru tá comendo na rua. Maravilhoso isso. Perfeito, perfeito. 10 de 10. Eu acho que falta no Japão... Ai. Gente, eu não sou fã de cream cheese. Eu acho que vocês devem ter percebido, né? Japonês se preocupa bastante com a apresentação dos produtos. Aí veio desse jeito... Ai, gente, parece que eles estão de palitosinho. Ah! Caiu meu frango, que era a única coisa que eu queria... Coitado, gente! Caiu o frango, gente! Desse frango deve ter custado os olhos da cara, mano. Essas coisas devem ser caras. Tudo bem, eu vou comprar frango depois. Olha aí, cara, que massa! Eu odeio alga. Ah! Cara, no Vida Priscila Ju, tinha coisa que eu falava pra vocês que eu queria que eu tava com vontade de comer. Nada do que o Haru tá comendo me deu vontade, mano. Tem salmão, salmão, atum! Oh! E colocar um presunto com cream cheese em cima. Ah! Gente, eu tô gatilhado, cara. Eu tô gatilhado. Parece que eu sou chato pra comer, né? Lá vai água com gás. É chique. É um pouco chique, pessoas que têm vários compromissos no dia. Hum, almôndega eu gosto. Macarronada. Macarronada. Uma chauxicha, uma chauxicha. Eu gosto de chauxicha. Ah, é atum. Cara, salmão com maionese. Salmão com cream cheese, eu acho. Mas atum com maionese. Qual a chance disso dar certo, gente? Ô, Haru. Que isso, amigo? Tu tá bem? Tu tá bom, amigo? Tudo bom contigo? E em terapia, eu percebi que sou uma pessoa que eu trabalho melhor as coisas da minha cabeça sozinha também. Tipo assim, se eu tô em um momento de muito estresse e eu fico ao redor de muita gente, eu não consigo escançar a minha cabeça pra processar os meus pensamentos e sintetizar o que eu tô sentindo. Daí, mais ou menos, foi isso que aconteceu nessas três últimas semanas. Tipo, meus amigos vieram pra cá, eu super me diverti, saí com eles, turistei. Só que aí chegou um momento que eu já tava, assim, com uma exaustão, que eu precisava de ficar sozinho 100%. O Haru representando todos nós, né? Que a gente fica sempre querendo. Vai embora logo, visita, que eu quero assistir meu boys love! Eu gosto de ficar sozinho também, nem sempre com os meus amigos. E é bom saber, colocar seus limites, é bom saber você entender o que você gosta de fazer, sabe? E eu gosto de sair com meus amigos, mas essa semana eu tirei pra me isolar de todo mundo, pra ficar sozinha. Ai, fofo! É passar o tempo contigo, né? Aí eu comecei também a ficar um pouco preocupada com a minha saúde, porque eu assisto muito o canal do Mundo Sem Fim, né? E eles estavam falando que eles ficaram mal de saúde e tal. Aí eu fiquei pensando, nossa, imagina se eu fico mal de saúde também, porque eu só fico comendo besteira na rua. Daí eu tô tentando cuidar um pouco mais da minha saúde. E eu vou começar a fazer academia amanhã já, porque eu me desejo sorte. É uma saladinha bem completa. Ué, essa saladinha parece gostoso. E sim, gente, são comidas frescas. Tanto que elas podem ficar na prateleira por algumas horas só. Depois dessas horas, eles têm que ou descartar, né? Ou não sei, na verdade, o que eles fazem, mas eu sei que tem que tirar, porque um amigo meu já trabalhou... Ai, eu comeria. Tem um limite pra elas ficarem na prateleira. E é tudo coisa do mesmo dia. Chega no mesmo dia e tem que vender tudo no mesmo dia. Ai, eu comeria se eu trabalhasse. É muito controverso, né? Porque a gente é ser humano. Aí a gente fica, ai, nossa, eu gosto mais disso do que aquilo. Mas às vezes bate uma carença, né? Então, não sei. Eu já namorei por muito tempo, né? Por dois anos seguidos. Namora comigo, Haru. Namora comigo. Gente, eu tinha muito crush no Haru quando eu era adolescente. Eu assistia o Haru e o Morimura. Cara, eu ainda assisto o Morimura. Mas eu assisto menos. O Haru, eu assisto mais. Cara, eu tinha muito crush nos dois, mano. E eu ia ficar assim, meu Deus, eu quero muito ficar com eles. Mas eu quero contra essa pessoa, né? Talvez um dia. Eu não quero ser essas pessoas que ficam assim. Ai, não, porque ser independente sozinho é tudo. Você tem que ser assim. Eu não acho que é isso. Eu acho que em um momento a gente vai encontrar alguém. Eu acredito que eu vou encontrar alguém. Eu só vou ver alguém, sei quando. Mas eu quero, sabe? Haru militou. Quero dividir minha vida com alguém. Vocês pensam assim também? Eu já falei pra você dividir comigo. Ai, eu sou ser independente sozinho no mundo. Também eu respeito, né? Mas não concordo com a sua opinião. Isso. Respeito o seu argumento, mas acho que é um argumento burro. É um meme, né? Cara, eu tô muito feliz porque o Haru, eu acompanhei ele há muito tempo, como eu já disse. Ele tá com 959 mil inscritos. Tá quase batendo um milhão. E ele tá num em alta, mano. Ele foi pro em alta, véi. Nossa, eu tô muito feliz pelo Haru, mano. Falando de comida, do nada, virou relacionamento. Parece que eu tava refletindo sobre isso na minha vida. Porque eu sempre me senti culpado no momento de terapia. Deu querer estar com alguém, sabe? Porque sempre as pessoas falam, não, mas você tem que estar bem sozinho. Mas tá bom, esse eu tô bem sozinho. Haru é um nome lindo, significa primavera. É Haru-yuki, mas a gente chama de Haru. Eu gostei da última vez que eu tive, entendeu? Só que não deu certo. Daí eu quero testar outras vezes pra até uma dar certo, né? Que seja feliz para sempre. Porque eu sou bem princesa da Disney, eu vou falar bem sério com vocês. Eu também sou, Haru. Eu também sou. É isso, né? Eu comecei a parar de importar com o que os outros acham de mim. Então, por isso que eu tô falando sobre isso agora. Eu até pensei, nossa, será que eu boto isso no vídeo? Acho que eu vou cortar. Mas não, dane-se. Minha opinião, poxa, eu quero isso mesmo na minha vida. Quero um dia ser feliz. Eu sou feliz, né? Sozinho. Sou feliz, por isso sou assim. Gente, eu amo salada de repolho com tomate e cebolinha. Cara, bota uma salada de repolho, tomate e cebolinha na minha frente. Eu como tudo. Tudo, assim, botar uma tigela desse tamanho. Desse tamanho na minha frente. Repolho e tomate. Picadinhos. Nossa, eu como tudo. Eu maceto, mano. Eu amo. Eu amo essa salada. Isso, Haru. Volta pro YouTube. Eu sinto falta. Sinto falta, Titi. Mas parece que fica muita coisa encalada, porque não é o que a rede social pede, né? Aqui, eu sinto que é a minha comunidade, que eu faço qualquer coisa. Hum, como é bom fazer as coisas na calma, né? Meu Deus, fazia semana que eu não tinha isso. Nossa, eu tô falando de um dia. O Haru, o Haru pensando. Nossa, meus amigos, tava aqui, puta que pariu. Eu queria comer em paz, mas esse povo não saía da minha casa. Caralho. Poxa, véi, vai embora! Aí, agora, todo mundo foi embora e aí fica... Ai, que alívio. Eu tô sozinha. Posso comer em paz. Parece que era pra tudo ser perfeito hoje. Hoje eu decidi cuidar de mim. Aí eu falei, hoje vai ser um dia perfeito. Por mais que aconteçam algumas coisas, vai ser um dia perfeito. E daí eu olho pra trás e olha que lindo que tá o céu, gente. Ai, eu não sei. Oh, meu celular acabou de desligar. Eu acho muito bonitinho, sempre faço uns cachorrinhos, assim, andando aqui por perto. Me dá muita vontade de ter um petzinho. Mas eu lembro que eu não tenho maturidade pra ter pet. É muito bonito esse lugar que eu tô. Eu tô no parque de Ueno, tá super tranquilo. Lá pra lá tá cheio de gente, mas aqui tá super tranquilo. Olha, tem uma estátua ali, o céu perfeito. E eu aqui, sendo perfeito também. Nossa, parece que... Perfeito, lindão. E aqui é muita coisa, parece que repolho, você tem que mastigar, mastigar, mastigar. E nunca acaba. Pronto. Acabou. Dez anos, terminei de comer salada. Ainda falta alguma coisa pra comer? Ah, sobremesa. Eu acho que é muita comida, não? A gente fala da Priscila, mas o Haru comeu pra caramba, mano. É porque as porções são pequenas, eu comeria isso tudo também. Se a Nani for pagar um jantar pra Renata, coitada. Olha, Nani, tu tá ferrada, amiga. Se você for pagar um encontro com a Renata, tu tá fudida, amiga. Você viu que ela falou que quer comer muito, hein? Corvo? Gente, eu já vi um corvo. Eu acho que eu nunca vi um corvo. Tem uma geléia de morango aqui dentro ainda, ó. Gente, o chantili do Japão é muito bom. Juro pra vocês. Quando eu morava no Brasil, eu não gostava de chantili. Mas assim que eu provei o daqui do Japão, eu comecei a amar. Eu não sei dizer... Eu pago tudo que a Nani quiser. Eeeeei! A massa é toda motimoti. Sabe, vinte fletuda? Nossa, perfeito. Bem equilibrado. Motimoti. O que é motimoti? Amigo, tu acabou de comer. Motimoti é uma massa feita de arroz. É delicioso, mas é borrachudo. Hum, acho que não gostaria disso. Até as pessoas que estão na rua são pessoas felizes. Tô feliz com isso. Só pra vocês terem ideia o quanto japonês gosta de karaokê, só nessa rua aqui tem um karaokê, tem outro karaokê ali, tem um terceiro ali na frente, tem um quarto lá na frente, tem um quinto do outro lado. E eu vou tentar ir no mais barato. Caramba! Eu nunca fui no karaokê. Geralmente o karaokê eu boto no YouTube. Gente, olha isso. Essa sala inteira é pra mim. E no final eu falo pra vocês quanto vai dar, porque na verdade nem eu sei quanto que vai. Eu só sei que vai dar menos de dois mil ienes, espero eu, né? E eu peguei pra uma hora só. Aí aqui eu posso carregar no celular, tirar minha mochila, comer meus babados, eu posso... Dois mil ienes? Dá quantos dólares? Dá quantos reais? Caraca, sessenta reais pra eu sair no karaokê? Eu boto no YouTube e canto. Deus me livre que eu vou pagar sessenta reais no karaokê. Uma bebida ou pegar drink bar, que no caso é bebida à vontade, no caso é refrigerante, suco, café, chá quente, chá gelado. Daí eu peguei uma bebida, porque como eu não vou beber muita coisa, eu já comprei coisa da loja de conveniência também, eu peguei um ginger ale, né? Que precisava pedir. Aí na loja de conveniência eu peguei salgadinho, é um salgadinho de batata com sal, que eu amo. E peguei também a Kuti Premium. A graça do karaokê é ir pra comer, a maioria tem pacote de comida liberada e bebida também. Nossa, que legal! Que legal! Gente, eu quero ir agora, agora eu fiquei com vontade. Gente, a Renata trazendo várias curiosidades do Japão pra gente, né? Amo, 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 amo. Tem pêssego nele também, além de a Kuti. Eu amo isso daqui, gente, faz muito bem pra saúde, porque é bebida com... é probiótico, que chama, né? Então é muito bom. Um tourzinho na sala de karaokê, ali tem os lugares pra você poder colocar suas camisetas, casaco. Aí tem as caixas de som dos dois lados, ar-condicionado, você pode controlar o ar-condicionado aqui. Você pode deixar tanto que... Ah, mas você canta? Ou você pode pedir pelo aplicativo do celular mesmo, e daí eles trazem aqui. A música não sai no... Não sai pras outras pessoas que estão nas outras salas, porque as salas são tudo coladas, mano. Aí fica ali na televisão, eu posso desligar essa luz, né, pra não ficar intimidado com a minha beleza. E daí fica umas outras músicas coloridas piscando, geralmente. Não sei se esse daqui vai ter isso. Aqui do lado tem a máquina karaokê, com dois microfones, eu pego um microfone pra usar. Aí nisso daqui que eu faço o pedido das músicas. Aí eu vou tirar minhas coisas. Eu comprei chá e água pra não beber até agora. Vou pendurar meu casaco aqui. E vou começar o meu show, né, vamos lá. Tem karaokê que você não pode trazer coisa de fora, mas esse daqui que é o Manek Neck, ou que é desse gatinho aqui atrás, geralmente eles deixam. E daí tem outros que você tem que pagar uma taxa, caso você traga comida de fora. E tem outros que não deixam você entrar com comida, tipo comida de fora, no caso. É porque tem que consumir lá dentro, né. Eu acho que o ganho deles é eles venderem a comida. Porque eu acho que karaokê não dá muita grana, não. Eu acho que o que dá grana é a comida. Você compra fora do estabelecimento do karaokê. Porque aqui mesmo vende coisas, olha. Tem um menu com comida e tal. Então pra eles não compensaria. Mas essa rede aqui aceita. E é o que eu mais gosto dela por causa disso, porque ela é mais barata e ela deixa eu trazer comida de fora. Eu sempre quando eu venho no karaokê, eu gosto de cantar música assim pra eu chorar ou pra eu ficar muito feliz. A minha playlist geralmente, gente, é uma mistura de duas coisas, sabe. Porque eu gosto de sentir ali a tristeza. E em seguida eu coloco uma música super feliz pra eu viver o momento e ver que eu tô feliz, né. Que a música é só pra eu ser dramático mesmo. Adoro ser dramático. Eu tô muito viciada em uma que chama Other Side of the World, que é da época do meu ensino médio, quando eu era um adolescentezinho. Eu escutava muito essa música. Ai. Ai, eu tô bem, mas... Chegou aqui minha ginger ale, que é um refrigerante de gengibre muito gostoso. Ai, gente, pelo amor de Deus, Haru. Sua refeição tá muito boa, amigo. Caraca, gente. A Haru, eu não comeria nada que você comeu, amigo. Pelo amor de Deus. Gente, gengibre. Quem tem... Cara, gengibre. Meu Deus, Haru. Ai, delícia. Eu vou começar com uma DP, entendeu? Ó. Ah, oi. E canta bem? Gente, deu um descanso da gritaria. Daí agora eu vou comer um pouco do meu salgadinho. Ai. Esse MR não é legal. Na Coreia do Sul, você tem que rasgar tudo de lado, porque fica uma melequeira pra fechar depois. Aí aqui a gente come normal. Hum. Muito bom. Gente, eu cantei tanto. Parece que foi extravazer, sabe? Eu tava com estresse antes de comer. Aí eu peguei esse Yakuti. Vou abrir pra tomar aqui com vocês. É um Yakuti de 50 ml, gente. Yakuti? Hum. Yami, yami, yami. Agora eu vou voltar. Ai, gente, pêssego. Gente, o Haru gosta de tudo que eu não gosto, mano. Meu Deus. Meu Deus. Tem tantos sabores de Yakuti. Você vai escolher justamente pêssego. Caraca. Meu Deus. Amigo, eu também não comia, mas isso aqui é diferente. Eu vou fazer você experimentar tudinho. Ai, não quero, não. Acabou. Acabou. Não passa por pessoa nenhuma. A gente só vem aqui e coloca o nosso código de barra. Deu 750 reais só, mais barato do que eu imaginei. Ó, 24 reais. Gente, agora eu tô indo pra casa, vou dar uma descansada. E daí, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Acho que eu vou no 7 Eleven pra comprar alguma coisa pra comer mais tarde. 7 Eleven. E aí, enfim, eu vou descansar. Tá tarde já, tá de noite. Gente, cheguei na minha casa. Pra quem não conhece ainda, é daqui a cápsula que eu tô morando. Que? Eu vou fazer um tudo pra vocês. Enquanto eu vou descansar e vou tentar editar os vídeos que eu gavi hoje. Gente, vamos agora comer a nossa janta no 7 Eleven. Vou comprar algumas coisinhas agora pra vocês. E bora lá. O que comprou? Não vou falar nada sobre esse atum, viu? Não vou falar nada sobre esse atum. Olha, se eu namorasse uma pessoa que ela come esse sanduíche de atum. E depois ela vem querer me beijar. Não, 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 não. Tem que... Vai escovar seu dente antes de me beijar. Esse outro aqui é de cani. O que é cani? Eu peguei uma água pra beber. Uma metade do meu sanduíche de frango com repolho. O sanduíche que ele pegou foi melhor do que o da Priscila, né? Que a Priscila pegou o sanduíche. O sanduíche dela atrás era... Era nada, não tinha nada. Cani é cranguejo. Hum... Gente, eu tô curioso pra saber como é o sabor dessa gelatina. Gelatina. Quem que vai numa loja e escolhe gelatina pra comer? Muito boa. E tá dizendo que não tem açúcar. É uma super sobremesa, assim, saudável. Gente, tô aí, se eu vou terminar de comer, um beijo. Ai, tchauzinho. Tchauzinho, Haru. Muito legal, gente, o conteúdo do Haru. Vão lá depois no canal dele, ó. Haru Yuki. Vão lá, deixa um like. Já deixei meu like aqui. É muito legal a gente ver um youtuber que a gente acompanhava há tanto tempo. E ele consegue realizar os sonhos dele, né? Cara, eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito foda, mano. Muito, muito foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.